Fala pessoal, trouxe mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje vai ser sobre Flutter Flow. A plataforma atualizou e eu não poderia deixar de trazer aqui um vídeo sobre isso aqui pra vocês, apesar de eu não ter ainda trazido tutoriais mais aprofundados dentro da plataforma aqui, tá? A galera lá no grupo do Telegram, que inclusive se você não participa, participe, ou se você não utiliza muito o Telegram, use o grupo do WhatsApp que também tá na descrição, tá? Lá você consegue tirar várias dúvidas. Enfim, o que que acontece? O Flutter Flow, como eu disse pra vocês, é uma plataforma que vem se atualizando cada vez mais, inclusive ganhou um prêmio aí, tá? Eu soltei isso lá no grupo, tá muito antes agora de eu estar falando aqui nesse vídeo. Ganhou um prêmio aqui, o Golden Kitty Awards, de melhor kit de desenvolvimento sem código, né? Eu acho que foi no code, pra aplicativos mobile, ou seja, desenvolvimento de aplicativos pra celular, né? E eles ganharam esse prêmio aí como a melhor plataforma de 2021. De lá pra cá, eles vêm implementando aí várias coisas na plataforma pra que a gente possa desenvolver com mais agilidade e com mais poder na plataforma também, né? De fazer mais coisas interessantes pra o seu app aí. Então, o que que acontece? Saiu aqui, ó, uma nova função onde você pode visualizar aqui como o aplicativo, a plataforma, né? O que você tá construindo, ficaria num dispositivo, num desktop, num PC, né? Monitor aqui de um PC. Aí tem um espaço aqui pra você visualizar como é que isso vai se comportar. E eles estão implementando cada vez mais recursos de responsividade. O que é responsividade? É o ato de seu aplicativo se comportar de diferentes maneiras, de acordo com o dispositivo da pessoa que tá utilizando ele, pra que ele fique ali com os elementos organizados na tela. Ou seja, se você tiver usando o seu app num celular, ele se comporta de uma maneira. Você vê determinados elementos, determinados ícones. Se você acessa por um tablet, por exemplo, ele se comporta de uma maneira um pouco diferente. Você vê os mesmos ícones, algumas coisas a mais, algumas coisas a menos. E aí, ele vai equilibrando ali o seu app na tela, distribuindo os elementos de forma que fique agradável visualmente. Isso é responsividade, tá? Além das regras, é claro, de mostrar e esconder coisas quando for necessário. Por exemplo, o que dá pra mostrar numa tela de um monitor, não dá pra mostrar na tela de um tablet, por exemplo, muitas das vezes. Então, às vezes, você precisa criar regras pra que seu elemento só apareça quando o dispositivo for um monitor e não um tablet, tá? Então, tudo isso aí é responsividade. Eu tô desenvolvendo, tô trazendo uma novidade pra vocês aí, que eu vou falar em breve aqui no canal, que muitas pessoas têm pedido lá no grupo do Telegram e tal, relacionado ao Flutter e a outras coisas mais, tá? Mas eu queria ressaltar aqui outra coisa interessante também. Inclusive, um membro do nosso grupo falou isso ontem. Então, você percebe que o nosso grupo é super atualizado. Deixa eu ver aqui pra eu dar os créditos. Foi o Fernando, acho que foi o Fernando, tá, galera? Que postou aqui essa novidade aqui, ó, do Flutter. Tá lá no nosso grupo. Então, se você não participa, participe, tá? Que você vai ganhar muito, vai absorver muito conteúdo e vai ficar antenado aí. Se você gosta desse mundo do desenvolvimento, tecnologia e várias outras coisas que a gente fala lá no grupo. Aí eu vi algumas novidades mais pra complementar aquilo que o Fernando já tinha falado, que é o seguinte, além desse recurso aqui, agora você também pode copiar, pelo que eu li, a ação dos elementos. Antigamente, você não podia fazer isso e agora você pode. Por exemplo, aqui você tem um elemento texto. Vou jogar um elemento texto aqui na tela. Vou pegar aqui algum elemento. Joguei um elemento texto na tela. Nós temos aqui esse texto, tá bem pequeno, tá, galera? Deixa eu ver se eu aumento aqui o tamanho. Aqui. Esse Hello World aqui de baixo. Vamos supor que você tivesse uma ação aqui, fazendo alguma ação nele. Você tem como copiar agora, tá? Essa ação e colar em outros elementos. Você pega, copia e cola. Assim como no Bubble. Antigamente não tinha isso aqui. E outra novidade que tem também aqui no Flutter Flow, tá? Isso eu não vou estar mexendo aqui agora só porque é uma ação tão simples. Copiar e colar. Tem até o ícone aqui agora. Copy All. Aí você copia e vai lá no ícone que você quer e cola, tá? Outra novidade que eu achei bem bacana aqui pra vocês, ó. São as APIs. Eu já falei bastante de API em vários vídeos aqui no canal. E ele diz aqui, ó. New Doxon API Calls. O que significa isso? Nova documentação de APIs e chamadas de APIs pra você poder fazer conexões do seu banco de dados com outro serviço que você vai precisar utilizar dentro do seu aplicativo, tá? E várias coisas legais aqui que dão muito poder pra uma aplicação se você souber utilizar isso aqui, tá? Então aqui tem algumas Firestore Rules. Rules significa regras, né? Aqui do... Eu vou estar falando mais sobre isso em vídeos mais pra frente aqui no canal. Mas é bem interessante. E pra quem já tá antenado já começa a se mover aí e pesquisar mais sobre isso. Pra já tentar implementar essas coisas novas que o Flutter Flow tá colocando aqui, tá? Então, essa parte pra mim foi até melhor do que essa parte da responsividade. Essa parte das APIs aqui que eu me refiro. Porque com a API você consegue fazer muita coisa no seu aplicativo. E ele já tinha. Ele sempre teve aqui. O Flutter Flow sempre teve o recurso das APIs. Ele só não tinha o... Ele só não tinha uma área de configuração. Então, igual o Bubble tem, igual o AppGyver tem. Pra gente poder utilizar, né? Pra fazer as chamadas e conectar o seu aplicativo com outros bancos de dados, outros serviços. E agora ele tem aqui, tá? Mas eu tô preparando uma novidade aí pra vocês. Eu vou trazer aqui no canal. Então, fiquem ligados. Esse vídeo era só atualização mesmo, tá? Aqui ele diz aqui, ó. New features we're working on. Ou seja, novas funções que nós estamos trabalhando, né? Em colocar na plataforma. Que é nada mais do que multilinguas de suporte. Suporte multilinguagem. Pra que você possa criar aplicativos que vão ter várias línguas. Pra que os usuários de outros países também possam utilizar, tá? Copiando ações. Como eu disse pra vocês, já tem aqui a função de copiar ações, tá? Que é o que... Isso aqui, no caso, ele já implementou, né? A gente percebe aqui, ó. Que esse post aqui é de 27 de janeiro. Então, como já estamos em fevereiro. A plataforma já implementou essas coisas novas aqui, tá? Aqui é bem bacana também. Tem um... Toda uma comunidade aqui, tá? A maioria dos que estão aqui são de outros países. Inglaterra, Estados Unidos, entre outros. Mas acredito que você tem muito a absorver com esse pessoal aqui. Trocar uma ideia com eles é bacana pra que você até descubra coisas novas, né? Porque tem muita plataforma dessa no-code que disponibiliza um recurso primeiro em um país pra testar. E depois ele coloca em outros países, tá? Então, esse vídeo que eu queria trazer pra vocês aqui, tá, galera? Não é nada demais. Não é ensinando nada. Porque em breve eu já vou estar trazendo conteúdo sobre isso. E vou trazer um vídeo explicando melhor pra vocês. A galera do Telegram tem pedido muito pra eu trazer um conteúdo assim. E eu tô trabalhando nisso aí, tá? Mas é isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E fui. Tchau.